Fala aí galera, estamos aqui com mais vídeo aqui no nosso canal galera, vai ser um vídeo aqui mais diferente aí de todos que temos aqui no canal galera E hoje vou falar aqui com vocês e também vamos falar sobre umas coisas aqui sobre o canal, sobre o mini world e vamos conversar aqui e vou precisar da opinião aqui de vocês galera Então vamos continuar aqui galera, para mim eu estou pensando galera em começar tudo de novo, ou seja galera, acabar com o meu mundo de survival galera Por que galera, vocês devem estar perguntando, por que você tem um mundo com mais de 700 dias galera, 760 dias construindo aqui nesse negócio Com todos os itens, com base, com casa, com várias construções, com farms e muitas coisas aí galera E por que que eu quero terminar galera, quero terminar essa série por aqui, mas ainda é propriamente eu não vou terminar assim galera Eu quero terminar mesmo, matar o terceiro dragão, esse não vai ser o último episódio assim, mas eu quero matar o terceiro dragão Eu quero completar algumas conquistas aí que estão perto de ser completadas aqui, por exemplo, aqui em outros Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, esse do vidro, falta só 200 vidros Infelizmente não vou conseguir essas, ter 20 picaretas de diamante Ou plantar 3 mil árvores, ter mil bives de porco, mil bives de cordeiro, esse negócio não galera Vou estar tentando esse aqui, esse aqui também não vai ser possível, falta 300 praticamente, 200 praticamente para completar Morrer 200 vezes, ganhar essa da 200 XP, não maluco Ó, falta aí, alguns aí, bastante coisas aí Essa aba aqui eu já completei, exceto dessa atualização Falta poucas conquistas aí, eu estar finalizando isso galera Eu quero pelo menos terminar essa principal aqui galera, que é matar o último dragão galera Esse daqui eu vou deixar para depois, num outro mapa, talvez aí Que nós vamos criar futuramente galera E também o que me deixou desmotivado galera, que é essa atualização galera Eu não gostei muito assim, para mim era o que eu queria aqui no meu horta ó É, há muito tempo atrás eu fui lá no disco, a primeira vez que eu entrei no disco lá Tem um chato aí de dar ideias para o jogo E lá eu dei minha ideia de ir para a lua ou ir para outro planeta, viajar assim É, foi há bom tempo atrás galera, é isso que eu queria aqui no mini horta E também tem que ter pastas no mini horta, quem está aqui no canal há muito tempo Sabe que eu sempre quis pastas aqui no mini horta Já fiz algum vídeo lá sobre a atualização, que ia sair pastas E isso, isso tem uma foto como um negócio de pastas Também, nada até agora galera Só pasta, ela é para colocarmos aí Mas serve só para enfeite galera Eu queria para ter alguma utilidade aqui no jogo galera E também, essa atualização, era o que eu queria Mas eu não gostei galera, por que? Porque eu gosto aqui de jogar survival aqui no mini horta galera Para mim, mini horta para mim é para jogar survival Eu não gosto muito de construir Eu sei lá que eu construí o mapa lá de... 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 Do... Space Soccer lá, que eu construí lá Já está com quase 16 mil downloads lá Está no etópico aí do futebol Galera, vocês podem baixar ele também E jogar com seus amigos Lá passei 2, 3 semanas construindo um mapa lá Eu até ganhei 500 mini moedas Mini moedas não, mini feijões 500 mini feijões que eu ganhei lá com um mapa Quase nada, mas pronto Mas vamos continuar aqui galera Como eu estava falando, para mim Jogar mini horta é no survival galera Para conseguir conquistar as coisas Tudo aqui no survival Para fazermos essas coisas Achar diamante, construir tudo Assim é mais difícil E mais tentador para fazer galera E também Essa atualização não favoreceu a isso galera Como vocês estão vendo Eu tenho esse mapa há muito tempo galera Eu já estive com várias atualizações Primeiro eu assisti a atualização Tipo Do negócio lá Que eu já esqueci o nome Da montanha russa galera Eu estou aqui desde a atualização da montanha russa Muito antes dela sair Que eu comentei isso lá Sobre a atualização da montanha russa Quem não sabe Não tinha essas montanhas russas De ficar subindo e descendo com os negócios Depois veio a atualização dos pandas Depois veio um monte de coisas lá Estou me lembrando muito bem Veio um monte de coisa aí Nessa atualização Foi espetacular galera Consegui Procurando bastante Mas eu consegui achar o bioma aí Nesse mapa aqui survival Eu procurei para mais de 3 mil blocos aqui No survival galera Para encontrar as biomas Que antes eu já tinha Procurado muito o bioma lá De 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 neve Eu não Eu não encontrei Por isso eu já tinha gerado Grande parte desse mapa E E estava ficando muito pesado galera Por isso Está dando uns lags aí No meu celular E ainda eu tenho mais aqui Coisas para falar aqui para vocês E Aqui galera Vamos continuar aqui Sobre essa Falando sobre essa atualização Que é Sobre lá o planeta Horus O planeta lá Novo galera Que Lá no planeta Temos variadas coisas Por exemplo Para fazer esse negocinho aqui Em conquistas Aqui Acho que é fabricado Aqui eu vou mostrar para vocês Esse negócio aqui Para fazer essa bomba de oxigênio Esse tanque de gás Lá Como vocês viram No último episódio Dessa série Nós procuramos lá O negócio Lá Não conseguimos fazer Aquele sinalizador Galera E Um Um carinha lá Até comentou Como eu podia Fazer o sinalizador Galera Eu tenho que achar Outros lugares Daqueles galera Outros lugares Como vocês estão E quando nós chegarmos lá Encontrar outros Daqueles Tipo lá Para conseguir Achar o pregaminho Para fazer outros Negócios aí Então galera Eu achei muito Mas muito difícil Assim Até porque Nessa cidade Que eu estou lá Não achei Nenhum Minério novo Até agora Que eu passei lá Quase uma hora Procurando Galera Ainda procurando No criativo Com o mesmo Sítio Eu procurei Bastante Mais de uma hora Para dizer Eu esforcei Bastante Para estar Continuando Com esta série Galera E eu encontrei Apenas Dois Mineros Galera Dois Mineros De De Gravidade Mas nada Nada Daquele Mais importante Que é o Meio cobra E Para nós É Assim Fazer os negócios Tudo Essa próxima atualização Que eu já gravei vídeo Falando sobre Essa próxima atualização Vai ser focada Nesses itens Também Que está vindo E também Galera E eu não vou Estar conseguindo Fazer esses itens Porque está sendo Muito Mas muito Difícil De encontrar Esses novos Itens Aqui No mini World Galera E também Galera Essa atualização Está muito Mais difícil De encontrar Os negócios Galera Imagina Passar horas E horas Procurando E também Tem um negócio Lá Do oxigênio Lá Não dá Para Ficar respirando Oxigênio Com porta Que senão Não dá Mano Não dá Ou com oxi Também E por isso Eu estou Enjoado Lá De procurar E procurar Horas Procurando E não Ter resultado Em nada Galera Nada De nada Galera Por isso Eu quero Iniciar Tudo De novo Tudo Mesmo De novo Lá Começar Do zero Zero Dias Mesmo E mostrando Para vocês As coisas E vocês Acompanhando Mais Galera Que eu sei Muitos De vocês Não Acompanharam Lá Do início Dessa série Até porque Eu já Estim construindo Bastante Coisa E se você Ver O primeiro Vídeo Do canal Você vai Ver Que eu já Tinha construindo Algumas Coisas Antes De eu Iniciar O canal Galera E tem Muitas Muitas Outras Coisas Que podemos Estar Fazendo Se Iniciarmos Uma Nova Série No Mini Outro E acabar Com Essa Série Survival E Podemos Estar Dando Um Nome Para Ela Vocês Podem Dar Um Nome Para Ela Deixem Nos Comentários Um Nome Para Ela Que Vocês Acham Podia Se Chamar A próxima Série Modo Sobrevivência Normal Como Estamos Aqui E Também Tem O Outro Negócio Que Eu Tenho De Falar Para Vocês Galera É Que Eu Estou Gravando Aqui Eu Consegui Mudar Meu Mundo Servival Do Meu Celular Para O Meu Tablet Galera Ou Seja Eu Peguei O Arquivo Do Mundo Lá No Meu Celular Eu Coloquei Aqui No Meu Tablet Como Colocado Outra Cor Aí Para Ficar Mais Bonito Pelo Menos Galera Tem Em Relação A Isso Galera Para Iniciarmos Nossa Série Eu Quero Colocar Aqui No Meu Tablet Para Não Gravar Mais No Celular E Assim Tem Uma Tipo Uma Maior Possibilidade De Gravar Vídeos Longos Fazer Time Lapse Esse Negócio Que Não Dá Botão Fora Tem O Botão De O Negocinho Aqui Que Apareceu Agora Tem Esse Botão Aqui Na Tela Galera Por Isso Que Fica Aparecendo Estas Bordas Aí Eu Até Arranjei Uma Maneira De Tirar As Bordas Mas Vai Dar Muito Muito Trabalho A Cada Vídeo Que Eu Gravar Galera E Também Vai Tipo Passar Com Vídeo Várias Coisas Várias Coisas Várias Etapas Para Tirar As Bordas E O Vídeo Não Vai Ficar Com A Maior Das Coisas Assim Galera E Eu Quero Perguntar Para Vocês Acham Alguma Coisa Tipo As Bordas Vou Colocar Uma Cor Diferente Enfeitadas Com Algumas Negócios Diferentes O Que Vocês Acham Se Isso Incomoda Muito Na Pode Deixar Uma Lista De Coisas Que Podemos Fazer Olha Como Vocês Estão Vendo Tem Muitas Coisas Diferentes Que Eu Estava Fazendo Offline Enquanto Eu Não Gravava Essa Ser Porque Eu Estava Bem Desanimado Galera Como Estão Vendo Enfeitei Aqui No Barco Tem Todo Esse Negócio Nesse Boa Não Tem Nada Olha Aqui Esse Comer Senta Que Esse Comer Não Esse Negocinho Que Eu Coloquei Aqui Aqui É Para Os Prisioneiros Esse Aqui Tem Umas Galinhas Presas Lá Dentro Presas Lá E Tem Muitas Outras Coisas Que Podemos Construir Futuramente Galera Mas Não Nessa Série Eu Quero Iniciar Tudo Novo Mostrar Com Vocês Como Estão Vendo Estou Com 186 Níveis XP Aqui Está Quase Quase Para Terminar Essas Pilhas De Penas 25 Para Terminar E Fazer Os 10 Que São Precisos Talvez No Próximo Episódio Já Vamos Matar O Dragão E Finalizar Essa Série Mostrar Para Vocês Mais Coisas Que Temos Aqui Nesse Mapa Galera Mas Série Série Sobre Minha Opinião Sobre Essa S S Atualização Que Chegou Agora Era Uma Atualização Que Eu Queria Bastante Por In Galera Ele Não Está Me Agradando Com Os Negócios Lá Galera Eu Não Sei Se Vocês Também Estão Contentes Pelo Fato De Não Encontrar Os Negócios No Survival Galera Para Mim Jogar Minior É Sobreviver Aqui Eu Tinha Até Uma Galinha Uma Galena Uma Ovelha Aqui Da Sorte Aqui Vermelha Ele Está Muitos Dias Posso Dizer Está Aqui Sei Lá Uns 150 Dias Aqui Nesse Mapa Essa Ovelha Que Eu Pintei Vermelho Enquanto Que Eu Estava Construindo Esse Negócio Antes De Ainda Ela Está Aqui Até Agora Galera Eu Vou Lá Para O Deserto Para Mostrar Para Vocês Um Negócio Que Eu Construí Há Muito Muito Tempo Que Eu Estava Desanimado De Gravar Essa Série E Eu Já Construí Ela Há Muito Tempo Não Sei Que Precisando Aí Falar Com Vocês E Vocês Deixaram Sua Opinião Sobre Isso Galera Estou Muito Desanimado Com Essas Atualizações Que Saiu E Que Vai Sair Futuramente E Que Vai Ter Esses Novos Itens Vai Ter Um Negócio Novo Mas Vai Ser Muito Difícil De Encontrar Elas Galera E Ter Elas Coisa Aí Eu Acho Que Não Estou Encontrando Os Mineros Seja Um Boca E Se Explorar Tudo 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 E Quando Eles Consertarem Um Book Já Está Tudo Explorado Para Encontrar Um Minero Uma Ilha Vai Ser Bem Bem Mais Difícil Vai Ser Longe Para Encontrar Um Negócio E Isso Vai E Consumindo Muitos Oxígenos Muitos Negócios Aí Olha Aqui Tem A Casinha Dos Ines Nunca Mais Coloquei Mais Nada Lá Também Tem Muitas Coisas Aí Eu Vou Lá Para O Deserto Aqui Para Mostrar Para Vocês E Já Volto Galera Bom Galera Estou Chegando Aqui No Deserto E Também Está Cheio De Bicho Aí E Está Carregando Já Está Quase Ficando De Noite Aí Tem Uma Elva Estruz Que Eu Deixei Por Aqui Nem Sabia Oh Galera Olha Além De Opções Que Baixaram O Mapa Não Sei Se Está Atualizado Com Essa Pirâmita Aí Aqui Dentro Praticamente Não Tem Nada Galera Tem Nada Aqui Dentro Só Construir Eu Fiz Até Um Vídeo Construindo Desse Negócio Mas Eu Acabei Apagando Porque Eu Estava Muito Desanimado Com Essa Série E Estava Muito Desiludido Aí Olha Esse Bruxa Vai Me atacar Já Moleque Aqui De Noite Galera É Isso Que Eu Tinha Dizendo Para Vocês Galera E Se Vocês Quiserem Para Estar Continuando Com A Série Ou É Assim Fazer Uma Nova Série Assim Construir Tudo Novo Aí Deixa Nos Comentários O que Vocês Acham Galera Deixa Aí Deixa O Seu Feedback Compartilha Vossos Amigos É Para Ajudar Que O Canal A Chegar A Mais Inscritos Aí Então O Vídeo Vem Ficando Por Aqui E Fui Dot L A jouer Quimage En L L L é B B B B B B